A paz do senhor, gente. Hoje eu estou privilegiado aqui no estúdio do podcast do Bezerra com a missionária Francisca, diretamente do Rio Grande do Norte, né? Que é a minha terra. Respeite a minha terra. Só que eu sou de Mossoró, ela é de Natal. Na verdade, você é paraibana, né? Eu sou catolé do Rocha. É, paraibana. Não mexa com mulher paraibana, não, que é perigoso, viu? As mulheres lá tem fama de mulher brava, é verdade? Verdade. Misericórdia. Então, gente, né? Eu estou feliz demais estar recebendo aqui, hoje vai ter a nossa vigília e ela veio direto do Rio Grande do Norte para cantar na nossa vigília e se apresente aí, missionária Francisca, fale um pouquinho de você. Eu sou missionária Francisca, moro no Rio Grande do Norte, me congrego lá em Natal, na Iaderni e também faço parte do Ministério lá de Recife, que é da Igreja Batista do Poder de Deus e o pastor Guedes Sampaio. Deus me escolheu para fazer a obra e eu, na realidade, eu nem olho placa, eu olho somente para Jesus e eu sou essa aqui que você está vendo, original, não tem um capa. Eita glória, rapaz. A missionária Francisca, com certeza, você já viu um vídeo dela, né? Aquela velha que sai marchando assim, naquele manto mesmo e eu, quando eu vi, eu fiquei apaixonado, eu falei, ô meu Deus, eu vou trazer essa mulher aqui para dar um brado aqui, vai ser forte e hoje, para mim, está sendo um sonho realizado, né? Está na nossa vigília ali e é uma bênção. Diz aí, como é que você começou esse mistério todo aí? Rapaz, foi muito fácil não, viu? Na realidade, nem fui eu que escolhi ele, foi ele que me escolheu, né? Porque se dependesse de mim, eu não tinha aceitado ele nunca, mas ele me escolheu através de um suicida. Eu tentei o suicida porque eu me casei muito nova, casei com um homem mais velho que eu para ser respeitada, né? E na realidade foi o contrário. Ele me traiu quase 35 anos e através disso foi muitas coisas que rolou até eu chegar ao suicida. Quando eu cheguei ao suicida aí eu tive um encontro com Jesus. Ele me visitou, fez eu vomitar o veneno e daí em diante foi uma trajetória e eu procurei buscar amarra a Deus e aceitei Jesus. E quando eu aceitei Jesus, aí foi que foi o processo foi maior, porque o meu marido tinha oito de crente. Vixi. É, eu tô só correndo aqui um pouco, porque o destino é grande, né? E trinta dias de crente, é, Deus falou comigo, a minha primeira experiência assim de um vaso falar comigo, dizendo que um vento ia soprar muito forte. E eu dizia, que vento será esse, Deus? E deixa que esse vento foi a a descoberta, né? Do meu esposo, que eu era crente. E quando ele descobriu, ele se revoltou-se e Deus mandou cruzar os braços, fechar a boca, como uma paraibana, eu jamais ia apanhar de ninguém, né? Mas quando Deus ouveu e falou assim, eu disse, na realidade eu acho que eu vou apanhar, mas eu não vou apanhar não. Mas quando eu cheguei, ele me faragou chegando da igreja com o meu filho, perguntou, dando se você vem, eu disse, vem da igreja. Podia mentir, né? Aí ele disse, se você quer dizer agora que você é crente, aí eu digo, ah, faz uns trinta dias. Passei pra lei de crente. É, aí ele disse, ah, pô, você vai deixar esse negócio, porque eu tenho ódio de crente, vem a casa, jogou eu pra direita, jogou pra esquerda, jogou pra frente, jogou pra trás. Aí ele reage, eu digo, não posso não, você tá dando em mim por causa de Jesus, pode matar. E assim eu apanhei, por amor a Deus. Meu Deus. Aí ele disse que ia embora e foi, falou pro menino que ia embora, só voltava quando o menino crescesse, ia dizer porque tinha me deixado. Meu filho tinha oito anos nessa época, aí ele disse, papai, eu antes estudei na escola dominical, que querem deixar o meu pai de mãe por amor, ele não é digno dele, né? Aí ele mandou eu e o menino pro inferno. Aí saiu, foi embora. Eu fui pra igreja com um outro discípulo de oração, Deus usou uma irmã pra mim. Aí o meu pai percebeu que eu tava triste, assim, aí perguntou, foi, que houve? Aí eu fui, contei, aí ele vai orar. Aí Deus falou comigo, como tu me escolheu, eu não vou dar força o homem pra te deixar. O homem vai voltar e eu que vou tratar com o homem. E o homem vai ficar na minha mão. Cê sabe o que é uma roide terceira? Aí eu digo, sei, ele disse, pô, é o que eu vou fazer com o homem. Vai ficar quebradinho. É, tu vai me servir e ele nunca vai ter força de te deixar. Bora que ele diga que vai, mas não vai deixar, porque tu me escolheu. Aí eu digo, amém. E assim, foi o meu começo na fé e e Deus dizia naquele versículo que a minha graça te baixa, eu seguro esse versículo. Até fazer, faltava dois meses pra fazer quarenta anos de casado e eu na graça, eu na graça, eu na graça, na graça, no conhecimento, né? De Jesus, que quem tem Jesus tem tudo, quem tem Jesus tem alegria, quem tem Jesus tem paz. Na casa que Jesus tá, tem alegria, tem felicidade. Quando Jesus entra na casa de uma pessoa pra fazer morada, tudo muda. Você pode olhar que as coisas estejam assim, o contrário, mas você tem que ter convicção no Deus que você serve. Naquele que diz assim, será salvo tu e a tua casa. O problema é que as pessoas querem Jesus, não querem Jesus, querem as bênçãos de Jesus. E eu não, eu fiz uma escolha, eu quis Jesus. Oh glória. Eu não me importo com nada, materiais, com bens, nem nada. Meu filho hoje tem trinta e seis anos, ele olha pra mim e diz assim, mas será que não tem ambição? Não, eu digo, tenho, e uma grande, que é essa ambição. Eu não troco por nada. Ele diz, qual é? Eu digo, de ir morar no céu. Aleluia, mano. Essa é a melhor opção que a pessoa deve ter. Verdade. Porque tem que aceitar Jesus pra ir morar no céu. É. Não é pra, e outra coisa. E mãe, a gente não pode almejar bens materiais, não. Não, sabe por quê? Porque Jesus disse que as demais coisas, ele acrescenta. É. Ele diz na palavra dele, não ades, ansioso, com coisa alguma. Eu vou me preocupar, ficar doente. Acabada, por causa de, de me preocupar, de querer ter alguma coisa, ou não? Ele disse que durma tranquilo, relaxa, descansa, porque eu quem cuida de tudo. Então, se ele disse que cuida de tudo, então eu tô só indo, meu irmão. E ele abriu na porta e eu passando. E quando foi que você começou a cantar? Ixi, meu Deus do céu. Foi um congresso. Começou no congresso, eu tava na cozinha da igreja, fazendo comida, o pessoal que vinha de fora, né? Aí a pastora chegou e disse assim, ou eu queria tanto montar um, uma bandinha de corinho. Aí eu tinha uma panderola, outra irmã tinha um pandeiro, aí começou, juntou tudo, aí a gente ficou cantando os corinhos com uma banda de percussão. Aí depois do congresso, aí comecei a ensaiar e formou um grupo de louvor. Nesse grupo de louvor, eu louvei 17 anos. Eita, agora. Nesse grupo de louvor. Só saí porque Deus fez uma promessa e disse que a época de Deus saia, que é tudo ter um tempo, né? Tem gente que fica num lugar desse da cansada que ninguém me tira. Aí às vezes fica matando a obra porque se acha dono daquele quadrado, mas não é, tudo tem um tempo. Verdade. Aí Deus usou uma irmã pra mim, e foi até a irmã Bethânia, essa que eu falei que a irmã... Sim. A gente se conheceu lá. Diz que o meu tempo no conjunto tava chegando e a prova que ele ia me dar era a salvação do meu marido. Se meu marido aceitasse Jesus hoje, amanhã eu saísse do grupo. E foi assim que aconteceu. Meu Deus, é forte. Foi, foi difícil. E a gente ia participar ainda do aniversário de 17 anos, mas Deus mandou. Quando Deus manda, você tem que obedecer e fazer a vontade de Deus. Verdade. Aí quando eu cheguei e disse pra ela, não vou mais cantar no conjunto, porque a minha esposa aceitou Jesus ontem e Deus mandou sair hoje. E eu tô obedecendo. E foi assim que começou o meu ministério de louvor. Aí esse... Manto. Manto. Que nem diz o povo. Eu, no conjunto ainda, o inimigo jogou a enfermidade nas minhas pernas. Do joelho pra palma do pé, eu não podia pisar no chão e o joelho era inchado. Aí eu passei a ficar engessada das pernas. Meu Deus. Era, 15 dias, a perna direita, aí doía a esquerda, aí eu tava na esquerda, aí ficou assim. Mas nem isso, irmão, empatado, eu ia pra igreja. Segura essa. Eu chegava na igreja, é porque eu não me toquei, que a gente vinha pra cá, senão eu tinha trazido, eu ando com a foto, mas eu mostro na vigília. Eu chegava na igreja com a perna engessada, aí as irmãs diziam, meu Deus, tu nem engessada fica em casa, eu digo, é por isso que eu não engessar as duas. O médico quer engessar as duas, mas eu só boto um, é de 15 dias. E foi através de um ciclo de oração que Jesus me curou. Disse que ia arrancar as pernas de gesso, das minhas pernas, e ia colocar dois sapatos de fogo na raçoura. Não é fácil. obedecer a Deus não é fácil. É como tem um hino que diz assim, quem me vê cantando, pensa que todo o tempo foi só alegria, e que nesta vida nunca tive motivo pra chorar. Quem me vê cantando, nunca imagina que eu passo noites escuras, e que a minha vida é só cantar. Mas não foi bem assim, irmão. Deserto eu atravessei, os pés furados pelos espinhos, mas nunca pensei em desistir. Aleluia, Jesus. Às vezes, meu esposo dizia assim, que Deus é esse, que desde que você aceita Jesus, a gente só vai pra trás. Eu digo, eu lhe dou já a resposta. Você pode até estar indo pra trás, mas eu tô indo pra frente. Glória. Porque você veja essas coisas que você tá perdendo, e você vai perder tudinho. Porque é através disso aí que tá ali prendendo, seu coração tá aí, mas Jesus vai tirar tudo, vai botar o ânimo zero, e você vai aceitar Jesus. E assim, foi, Deus tirou esse sapato de gesso, e ele disse, se eu não fizer... Botou um sapato de fogo. Se ele não fizer do jeito que ele quer, ele permite novamente. Aí tu acha que eu vou deixar de pular, pra entrar de novo dentro de uma bota, pra sair me arrastando. Nunca. Pode se levantar o espírito do governador, irmão. Mas eu não obedeço. Ainda que me matem. O meu filho ia assim, eu vejo a hora chegar, não disse que mataram a senhora por aí. Eu digo, tem nada de eu morrer cantando, pra mim é o maior prazer. Oh, glória. Porque não tem coisa melhor do que você via Jesus, eu não troco nada, por nada. Tá vendo aí, gente? Entra nessa marcha aí. A onda é pra marchar. Cada um tem um mistério. Tem uma amiga nossa aqui de Brasília, provavelmente você já viu um vídeo dela, a irmã Neide. O mistério dela, ela quando começa a cantar, ela canta assim, ó. E ela sai cantando assim. É, eu já vi. E cada um, Deus, dá um mistério diferente, né? É verdade. E o da senhora é essa marcha aí, essa... Hoje lá na vigília eu vou voar, viu? Oh, se você é religioso, você... Não vai não, fica em casa, porque hoje eu vou dar lugar. Não, e às vezes eu chego, eu digo assim, Jesus, eu vou sair da igreja, sair da igreja com o Pai do Senhor, aí vou cantar. Fui à casa do oleiro, bem que a unha, né? Quando pensa que não... Sabe se você sente uma chave de fenda, torcendo a batata da sua perna, torre, irmão, dá câmbio, dá tudo. Aí eu tenho que ir embora. Aí... Sabe o meu satanite, lá vai eu, Jesus. A senhora ali no Nordeste, eu prego muito ali no Nordeste, uma região assim, a senhora congrega na Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus é muito rígida, e é uma coisa que eu achei interessante, é que a senhora e o Ivonaldo Albuquerque, vocês são quebrador de protocolo naquelas Assembleias. E o Ivonaldo também com aquele monte de beijo. E você vê uns obreirão assim. Tudo olha. É mistério, né, irmão? Deus chamou, está chamado. E tem mistério. Quando Deus começou a me usar, a gente, eu cantava na bandinha, o grupo Giovanni Si, junto com as irmãs, e tinha um culto da restauração, né? Aí, era assim, quando dizia, Giovanni Si ia gravar guerra pra garrafo. A gente se assustava, a gente se assustava, porque começava a dar glória e tudo. Aí, quando a gente começava a cantar, aleijado que tava de amuleta, saia pulando no meio da igreja. Eita, agora. A gente foi pra Belém, para, aleijado, jogou as amuletas, e saiu pulando com as pernas cheias de fé, de tudo. Tudo Deus, né? Porque nós não temos poder de nada. Mas a palavra do Senhor diz, aonde tem a unção, aonde tem a presença que faz a diferença. Glória. Alguém que chega pra mim e diz assim, missionário, você quer cem mil reais, ou quer a presença? Eu digo, eu quero a presença. Porque sem a presença, eu não faço nada. E quem pede os cem, tá desviado. Não quer ir morar no céu. Aí tem que aceitar Jesus. Porque não tem coisa melhor do que a presença, né? Louvado seja o nome do Senhor. Glória, Deus é fiel. Então, pastor Santana, que era um pastor muito querido da gente, que cuidava muito da gente, ele sofreu muita pressão, principalmente por minha causa. Já dorme no Senhor. Era um paizão. E mandar, para essa mulher, para essa mulher. Aí ele dizia, eu vou orar. Aí ele foi orar. Aí com 30 dias, tem um culto de novo. Aí ele foi e disse assim, vamos ouvir o conjunto das irmãs. quando eu ia e mandava a gente, nesse dia ele mandou a gente se virar para o lado do púlpito, né? Aí eu disse, meu Deus, foi o que eu fiz, Jesus. Aí ele disse, irmãos, quem quiser tocar nessa irmã aí, toque, eu não toco não. Porque eu fui orar, Jesus me apresentou, ela pulando em cima das brasas, a fogueira bem acesinha. Aí quem aguentar ficar em cima de brasa, sem se queimar, que toque, eu não toco. Outro pastor fez prova de Deus. Ele disse, é Deus mesmo que usa Francisca. Eu queria ver ela pular, dar um pulo daqui de cima, nesse salto. Sim. Aí o mistério, eu não usava salto. Hoje eu só sei andar de salto. Porque Deus disse que ia tirar o gênero e você me colocar no salto. E eu era para entrar na igreja, cabeça erguida. Doa quem doer. Então, eu faço a vontade de Deus. Oh, glória. Ainda que as portas das igrejas fechem para mim, eu vou para a rua. E eu tenho uma obra na rua, faz três anos que eu faço. Meu Deus. Faço na rua. Era um simples, começou com um culto, agora uma mini cruzada. E agora estou ajudando outra pastora, fazendo também na, no calçadão da Prado Melha em Natal. Toda segunda-feira, a gente está lá fazendo a obra. Deus está salvando. A gente ia se matar na ponte. Escuta a gente cantando, aí sai correndo e vai para a seita Jesus. Isso é muito bom, irmão. Pode me matar. Mas eu não deixo de pregar o evangelho, não. Aleluia. A glória, que bênção. E assim Deus tem feito na minha vida. Gente, hoje, você sabe que os podcasts aqui duram três, quatro horas, mas tem a vigília, a missionária viajou muito de madrugada. E hoje eu quero dar uma limitada. Mas eu não vou deixar de pedir ela para contar aqui sobre que a gente conheceu ela através de uma canção interessante. Foi a primeira que eu vi. Que ela canta, né? Hoje cedo decidi me desprender. E tem um texto dessa música que fala que casa velha vira palacete. Aí eu estava falando com ela e ela disse que Deus fez isso na vida dela. Que essa música é marcante na vida dela. e Deus fez um milagre muito grande. Conta aí a história da casa de novo aí. Que eu queria aceitar Jesus de novo depois que eu vi o testemunho vindo do aeroporto. Na realidade, esse hino, ele fala casa velha é nós, né? Nós. Era uma casa velha. E hoje, com a presença de Deus, nós viramos um palacete, né? Mas nós também podemos levar pelo lado material. Eu tinha uma casa, minha casa ficou acabada, estragada, tudinho. E virou uma tapera, né? Virou uma tapera. E o meu esposo, quando não era crente, ele... Eu começava a cantar os hinos de Chaga, que esse hino é de Chaga sobrinho. Ele desligava o som. Pra mim, não ouvia as músicas, né? Aí eu começava a cantar. Hoje cedo, resolvi me desprender, me encontrar-me com Jesus, no meu quarto ajoelhado. Sua presença, no momento, me envolveu, e eu pude, então, sentir que ele estava do meu lado. Olha. Não sabia, no momento, o que dizer. Então, somente o adorei, e chorei de alegria. Sua mão se estendeu e me tocou. A minha alma outra vez se alegrou. Jesus Cristo estava naquele lugar E eu não sabia A presença de Jesus altera as coisas De alegria faz arder o coração O que é frio, de repente, fica quente No cenário, tudo fica diferente Diante dele, a esperança faz banquete No momento, tudo pode acontecer Olha aí, olha aí Casa velha pode vir a palacete Olha aí E a tristeza era bacana, viasté E a tristeza canta e salta de prazer Escute Quando o homem se encontra com Jesus Quebrantada, arrependida ao pé da cruz A sua alma se renova Ele sai com seus problemas resolvidos O espírito renovado e revestido E resiste a dura prova A presença sacra santa do Senhor Alimenta, removendo toda a dor Olha aí E aumentando a confiança Se Jesus está comigo Estou contente Já não temos perigo em minha frente Ele é o meu refúgio O meu socorro A minha esperança Dei vanastu e te plove arê-va-se Dei vanastu e te plove arê-va-ná Dei vanastu e te plove arê-va-sô Dei vanastu e te plove arê-va-ná Diante dele, a esperança faz banquete No momento tudo pode acontecer Casa velha pode vir a palacete E a tristeza canta e salta de prazer Cante em terra Glória seja dada ao nome de Jesus É a presença que faz a gente cantar na tristeza Deus é fiel Gente, está forte o negócio aqui E eu quero estar pera Jesus mandou estar no chão Pela fé Sem nenhum tostão Muito criticava Que eu não tinha dinheiro nem para comer Que eu trabalhava como diarista E ali mesmo Nesse trabalho diarista Deus usava um Deus usava outro Deus usava de fora De longe De perto E fiz uma casa de Dez metros de largura Com trinta de fundo Com três suítes Um banheiro social E uma garagem ainda Que cabe cinco carros Se Jesus quiser mandar Eu recebo E tudo de primeira Janelas de vrido Porta de De madeira De primeira mesmo Olha o Lucas Já tem cinco quartos lá Três quartos Tem um quarto do filho aí O Lucão disse Foi embora Foi embora Amor a mãe A Bíblia diz Agora tem uma coisa Lá em casa ninguém dorme Tem uns quatro Não dá para dormir Porque eu passo a noite Fazendo live Cantando Tocando no pandeiro O Lucas também não dorme não Então pronto Vamos dar lugar juntos Não é Lucas Aleluia Glória a Deus E assim tem sido E esse hino Apesar do meu esposo Ser duro e tudo Assim Mas não diz que Que ele aceitou Jesus Eu estava cantando esse hino Ele disse que ia aceitar Cantando esse hino E E eu cantei esse hino E ele correu E aceitou Jesus E Deus tinha dito Que não diz que meu marido Aceitar Jesus Ia grande ser o pentecoste Na igreja E realmente foi Jovem foi batizado O povo foi batizado Com o Espírito Santo Meu Deus Porque o homem era terrível Mas eu não desisti Eu digo Eu só dou ele a Jesus Vocês aproveitem Quanto pode Porque o carro aqui É de Jesus E foi 35 anos Elas levando E Jesus está rendendo de volta Eita glória Porque vitória Para mim Não era separar Nesse de você A vitória Para mim Era eu ganhar ele Para Jesus Jesus preparar E levar Como Jesus me fez a promessa Vou ganhar o homem E vou preparar E vou levar E levou Eu digo Leva que é teu Eita glória Vai orar para Deus Preparar o filho ali E levar Missionário Assim Essa pergunta aqui Ela não Acho que ela nunca Passa batida aqui Do podcast Que a gente é bem Pentecostal A gente gosta de Pessoa espiritual A gente é bem continuista A gente acredita Nos dons Nas coisas espirituais Tem gente que não crê Mas eu creio muito Qual foi sua Experiência espiritual Mais forte Que você teve com Deus Homem É porque eu pulei Minha experiência Mais forte Que eu tive com Deus Foi reabatada Por duas horas Meu Deus Foi na cura Das minhas pernas Eu cheguei De uma festa Do circo de oração Arrupeando até a sobrancelha Arrupeando até a sobrancelha Vai continuar Eu Cheguei do circo de oração Foi fecha Foi tudo na minha casa Eu fazia tudo escondido Meu esposo E as irmãs terminaram Tudo e meu pastor Ribeiro Que é o meu pastor Hoje de Natal Fez a oração E foi embora Aí ali ficou Uma irmã Minha mãe Meu filho E eu senti algo estranho No meu corpo Aí eu olhei pros meus pés Os pés estavam roxos Minhas unhas Aí eu olhei pra minha mãe Eu disse Mãe Eu vou morrer Também só disse isso Aí eu desmaiei Quando eu me vi Eu tava em um lugar Muito Muito sereno Deitada numa maca E ali tem uns seres de branco Ao redor E um que tava Nos meus pés de costas Conversando comigo Uma paz tão boa Que é a tribulação Que é o Sofrimento e tudo Meu marido não entendia As dores que eu passava Nem nada E eu tava ali E aqueles seres Conversando comigo E dizia assim Você vai ser curada Aí eu dizia Não, mas eu não quero voltar não Tá tão bom aqui Ah, não vou voltar não Aí aquele sentar Nos meus pés Dizia assim Mas você vai ter que voltar Porque você ainda Não fez nada pra mim lá Você vai fazer Coisas grandes No meu nome Muitas pessoas Vão aceitar Jesus Muitas pessoas Vão se alegrar Através do seu testemunho Da tua força Da tua garra Que eu vou te dar Eu vou te encher Da minha graça Você tem que voltar Eu disse Mas eu não quero voltar Eu quero ficar aqui Ele disse Mas você não vai ficar aqui agora Você vai voltar Eu vou colocar este óleo Aleluia Jesus Por isso que eu digo Não toca Toca no quem você não conhece A história de quem está vivendo O que está vivendo hoje E aquele ser ali Eu dizia Mas quem é você Que não estou Os outros estão vendo E você Eu não vejo Só vejo as costas Aí ele dizia Eu sou Jesus Eu te trouxe aqui Para te curar E vou te dar força E tu vai marchar Naquela terra Deus não mudou Deus curou o cego Martíneo Deus curou a mulher No fruto de sangue Deus curou aquela mulher Que fazia 18 anos Estava curvada Deus curou a filha de Jário Nesse dia Deus fez três milagres Curou a mulher do fruto de sangue A filha de Jário E o paralito Que aí em cima de uma cama Esse é o mesmo Deus Que eu sirvo Que você serve E ele quer entrar Dentro da tua decana A sobra Na viasté Dentro da tua casa Para fazer milagre Chame ele Para morar aí Você chama todo mundo Você conversa com todo mundo Você conta sua história Para todo mundo Mas Jesus está mandando dizer Para você nesta tarde Conte a sua história Para mim Porque eu que vou entrar Vou advogar Vou eu fazer o juiz Da sentença de vitória E os médicos Que te desenganou Eu não vou desenganar Eu vou fazer milagre Aleluia Jesus E eu disse para aquele homem Quando ele disse Que era Jesus Eu disse Pô, eu só Deixe você Aplicar essa injeção em mim Se você se virar Para mim ver seu rosto Meu Deus E aquele ser Que disse que era Jesus Se virou E quando ele se virou Não era Jesus Porque O rosto de Jesus Ninguém vê Era Jesus Mas ele fez eu ver O rosto de um obreiro Para mim ter confiança E deixar ele aplicar Aquela injeção Nas juntas Do meu joelho Eu ainda escuto As vadas hoje Irmão Aquela agulha Entrando Estralando assim Nas juntas Dos meus joelhos E a partir daquele dia Eu não fui mais a mesma Eu até me assustava Quando Deus começou A me usar Irmão Na igreja Deus começou A usar no pulo E eu comecei A ficar com medo Fiquei com medo De não ir para a igreja mais E Deus disse Que a partir daquele dia Eu não ia ser mais a mesma Eu não ia mais Aguentar ninguém Pegar nos meus pés Eu não deixo ninguém Fazer minhas unhas Cortar minhas unhas Eu meio corto Eu sinto choque Quando pega nos meus pés Eu fiz o teste Eu disse Será que Qual é a diferença Que vai ter Aí um dia Eu fui para manicuro Quando ela pegou No meu pé Deu choque Ela falou Ai que é isso Dói Não aguenta Ninguém pegar Nas minhas pernas Meus pés Só eu meio que Ajeito minhas unhas E tudo Então a minha maior experiência Foi essa E outras mais Quando eu fui cantar Em Belém de Pará Noventando Eu enfartei Jesus me deu vinda lá Também Eu estava na maca Dava no imédio Passando mal lá Quando o pregador pregou E terminou de pregar Diz assim Eu não te trouxe Aqui nesta terra Para morrer Eu trouxe aqui Tu para louvar Levanta onde tu está E vem a cantar E eu fui Me arrastando Agarrada pela irmã Também Doença de chagas Que eu tive O sangue todo contaminado Jesus me curou Doença de chagas E outro Outros milagres Eu sou o milagre de Deus Eita glória Eu sou o milagre de Deus Por isso Quem quiser tocar Que toque Quem quiser dizer Que pare Que pare Eu não paro Glória Eu vou continuar Louvando e agrandecendo O nome do Senhor Do jeito que ele quer Que eu adore a ele Em espírito E em verdade E com corpo Alma E espírito Porque isso aqui É dele E é para adorar a ele Glória a Deus E ele não me chamou Para ser robô Ele me chamou Para ser adoradora Glória E pode Como diz meu amigo Pastor Daniel Pode falar o que for Está estourada Bateu 100k no Instagram Essa semana Qual é o seu Instagram Fala aí Francisca Santos Francisca Santos Segue lá E pega o gancho E segue o meu também É Gabriel O irmão Francisca Foi muito bom Ter a senhora aqui Essa tarde Que Deus A Natália Ela sempre faz Uma pergunta Vamos lá Qual o seu maior medo O meu maior medo De perder minha salvação Eu acredito Que é o de todo mundo Eu digo a ele Todo dia Me leve Se o seu ouvir Que eu vou cair E me ajuda A me desviar Do que me leva Para o caminho errado Glória a Deus É forte Pois é Muito bom Missionária Francisca Ter a senhora aqui Que Deus abençoe Muito sua vida Ele faça prosperar A cada dia Mais e mais Seu ministério Sua caminhada Sua trajetória E hoje Vai ser uma bênção Em nome de Jesus A nossa vigília Né Faz o convite aí Para o povo É Eu quero fazer Um convite a vocês Para vir para a vigília Né Venha Se você não vier hoje Você vai dormir com fome Amanhã Viu Porque vai ser a vigília Abençoada É E eu quero agradecer A Deus Porque E a vocês Né Que me trouxeram Aqui em Brasília O pessoal lá Minha família Né Meu pastor lá De Recife Diz assim Menina Vai para Brasília Essa minha É chique demais Mas é porque Quem tem promessa De Deus Ele cumpre E o Senhor Diz que eu ainda Ia andar Nos quatro cantos Da terra Levando A palavra dele Através do louvor E do meu testemunho Então eu só tenho Eu só tenho que agradecer A vocês Que recurso Eu não tenho Né Mas Jesus Diz que Para mim Andar Ele paga tudo Ele paga bem E ele paga muito bem O bom é você Deixar Jesus Pagar Né Rapaz Trinta e sete Que diz assim O versículo Confia no Senhor E pratica o bem Ele aqui diz Na parte Confia Né E o quatro Ele deleita No Senhor E ele Satisfará O desejo Do teu coração Olha aí Vamos deleitar Meu irmão Se deleitar Nele É coisa muito boa Quando você pensa Deleita em mim Minha filha Que eu vou realizar Ai maravilha E o cinco Diz assim Entrega o teu Caminho ao seu Confia nele Ele tudo Fará Ele vai fazer Tudo Quando você Entrega Aleluia E o sede assim Aquieta-te Sossega Fique Calmo Porque é o Senhor Que vai fazer isso É se aquieta-te Diante do Senhor E aguarda Por ele Com paciência Vamos guardar Com paciência Porque o que ele Prometeu na tua vida Ele vai cumprir Amém Que Deus abençoe você Gabriel Que Jesus continue Te abençoando Eu achava tão bonito Aquele povo Num vídeo Nesse negócio Deus hoje fez comigo Com nós Ô Glória Então que Deus abençoe Missionária Francisca Prazer Seja bem-vinda A nossa Brasília E espero Que Deus nos Proporcione Mais momentos Juntos Que Deus abençoe Você Seu lar Sua família Obrigado Por ter assistido Por ter assistido Com a gente Um abraço A todos E faça Sua caravana E venha Pra vigília Viu Na vigília Tem mais Venha Venha Faça a carreira Eu Amém Tchau